Olá meus amores, tudo bem? Vamos falar hoje de projeto Rapunzel? Mês passado, acho que foi no mês passado eu mostrei pra vocês que eu tinha cortado o cabelo lembra? Dei um corte bom no cabelo vou até colocar uns trechos aí pra vocês verem de como é que foi o corte mas quem me segue aqui sabe que eu não tinha essa franja toda, meu cabelo tava praticamente fio reto e apesar do meu foco ser o cabelo crescer eu quero ver se ele cresce pelo menos até que assim, é importante né a gente dar uma moldura pro rosto fazer um cortezinho então fiz esse corte e hoje voltei pra falar pra vocês como tá sendo o projeto, como é que tá o crescimento e tenho várias coisinhas pra falar ao longo desse vídeo então assim, vocês viram no corte que eu fiz eu tava com o cabelo praticamente fio reto e o que eu fiz foi dar uma repicada nas laterais mesmo do cabelo eu não queria tirar comprimento lógico, tirei um dedinho só só pra tirar aquelas pontinhas mais estragadinhas mas o que eu queria mais era fazer essa moldura né fazer esse corte assim mais em degradê na lateral que eu tava achando meu cabelo muito sem graça muito sem corte daquele jeito que tava e fiquei super satisfeita com o resultado que deu e assim, é impressionante acho que não tem nem um mês que eu cortei mas eu já percebi que o cabelo deu uma crescida boa só nesse período aliás, vocês que me acompanham aqui que viram o retoque do meu o retoque das luzes né quem me acompanha lá no Instagram também que acompanha todo dia tem me perguntado bastante como que o cabelo tá crescendo tanto quem me conhece sabe que eu tomo multivitamínico pro cabelo crescer faço muito tratamento mas acho que o que mais tá me ajudando no crescimento mesmo são os multivitamínicos que eu tô tomando já vou falar deles pra vocês que são as Blah Gummy's da Blah Hair mas vamos focar aqui nesse crescimento mostrar pra vocês olha o tanto que o cabelo já cresceu desde o último retoque eu já tô praticamente que precisando retocar meu cabelo de novo os cabelinhos brancos ali tem essa parte ruim né gente cresce os pretos mas cresce os brancos também os cabelos brancos já gritando principalmente aqui no meio o cabelo começa a crescer muito já fica pedindo retoque porque fica aparecendo muito aqui os cabelos brancos aliás eu já até gravei um vídeo pra vocês um tempo atrás mostrando né como é que eu faço pra disfarçar esses cabelos brancos pra quem não viu eu vou até mostrar pra vocês aqui de novo pra vocês não terem que voltar lá no vídeo porque eu tenho uma mecha tá vendo quando meu cabelo começa a crescer muito eu fico com essa mecha da Cruella aqui na frente aí o que que eu faço eu pego uma sombra preta sim normalmente eu pego uma sombra preta porque o marrom ele é muito quente então acaba destacando o preto de certa forma ele tem um fundo acinzentado então combina melhor com o fundo natural do meu cabelo então eu pego um pouquinho de sombra preta e venho e passo aqui assim ó de levinho nem tão de levinho né porque senão também não pega e venho passando aqui ó tá vendo olha a diferença gente é na hora isso daqui eu faço principalmente quando eu vou prender o cabelo e fica esses cabelinhos brancos aqui aparecendo eu venho disfarço assim com a sombra preta e funciona muito viram? mas enfim não era esse o tema o foco do vídeo né mas foi aparecendo esses cabelos brancos aí eu lembrei mas olha só como é que já tá aquele fundão preto precisando fazer o retoque mas eu não sei vocês eu até gosto quando meu cabelo fica com esse fundo assim um pouco mais escuro porque eu acho que as luzes assim muito fechadas e muito grudadas eu acho que envelhece um pouco eu acho que esse fundo mais escuro dá uma moldura também pro rosto então eu tenho gostado de deixar mas é inegável que o cabelo tem crescido bastante entre um retoque e outro eu não sei se vocês estão tendo a mesma sensação que eu mas até as mechas até as camadas que eu fiz no cabelo parece que já já deram uma alongada eu tava sentindo que eu tinha cortado bem aqui assim e ela já tá aqui embaixo mas enfim é isso aí o objetivo é esse é o cabelo crescer mesmo então vamos falar de Blah Gummy esse mês continuo tomando a de laranja mas já tá aqui ó no finalzinho então tô tomando a de laranja esse mês eu amo o sabor de laranja porque ele tem aquele fundinho assim mais ácido que vocês sabem que eu amo sou apaixonada mas acredito que daqui mais uns 15 dias eu já devo começar a tomar a de morango a de morango ela é mais docinha tem assim mais um gostinho de bala aquela coisa assim mais algodão doce é uma delícia também mas enquanto não acabar meu frasco eu vou continuar tomando essa aqui de laranja falando em frasco vocês sabem que ele rende 60 dias porque ele vem com 60 gomas então é quase como se você estivesse comprando dois frascos em um só tá porque é um tratamento pra 60 dias gominhas que vocês sabem que são no formato de ursinho vou mostrar aqui as duas pra vocês que sim eu já abri esse daqui porque eu queria experimentar então esse daqui é o de laranja que é o que eu tô tomando antes ele era em formato de gomo de laranja lembra? foi a primeira blowhair que eu tomei a primeira blowgame da blowhair que eu tomei era em formato de gomo de laranja quem me acompanha aqui deve lembrar aí depois eu comecei a tomar a de morango que é essa daqui no formato de ursinho sempre foi de ursinho e aí depois eles colocaram a de laranja em formato de ursinho também porque as pessoas tinham preconceito com a de laranja porque não era de ursinho todo mundo só queria a de ursinho realmente a de ursinho é bem mais fofa né? então é isso meninas continuo tomando as blowgames a blowhair já vem acompanhando esse meu crescimento capilar desde que eu cortei o cabelo aquela vez e tem me ajudado muito vou até tomar a minha aqui eu tomo uma por dia vocês sabem normalmente eu tomo depois do almoço porque eu costumo falar essa moda até já pegou eu costumo falar que eu tomo ela depois do almoço porque ela tira a vontade de comer doce como ela é docinha não é uma bala né gente? são multivitamínicos só pode tomar uma por dia mas como ela é docinha eu acho que tira um pouco essa vontade que a gente tem de comer doce vocês sabem que tem também cupom de desconto vou deixar pra vocês aqui embaixo pra quem quiser comprar pra não precisar pagar o valor cheio tem um cuponzinho de desconto que eu deixo pra vocês aqui na descrição do vídeo então é isso vou comer meu ursinho um beijo fiquem com Deus até a próxima tchau 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 tchau